O governador do estado lançou no Palácio Iguaçu a consulta ao edital do Leilão da Nova Ferroeste, a linha férrea que vai ligar Maracajú ao Mato Grosso do Sul, ao porto de Paranaguá, com um ramal também a Santa Catarina, impactando diretamente 67 municípios. A gente vai colocar o nosso edital para consulta pública do dia 27 de junho até o dia 15 de julho, para que todos os interessados, especialmente os investidores, possam analisar esse edital e fazer as devidas contribuições, para que a gente, posteriormente, faça todo o nosso processo interno dentro do governo do estado e publique ele para o leilão na B3 em São Paulo. A partir da divulgação do documento, há um intervalo para receber contribuições da sociedade, o que vai até 15 de julho. A publicação oficial do projeto só acontecerá com a emissão da licença prévia ambiental, prevista para o segundo semestre. É o que permite o pregão na Bolsa de Valores. A previsão é que a concorrência ocorra ainda no segundo semestre deste ano. O acordo é válido por 99 anos. Do ponto de vista de estruturação de projeto, novamente, a gente foi inovador. Então, nós estamos fazendo um processo de transferência de estruturalidade dos contratos. Nós temos um contrato de concessão e quatro contratos de autorização. Com tudo isso, nós vamos estar disponibilizando para a sociedade uma infraestrutura que vai ser a solução nacional para a logística do país abaixo do Paralelo 16. É um projeto com DNA paranaense, é verdade, mas o impacto dele é nacional e atenta a nacional quando você pensa no Paraguai. A contraprestação mínima, o chamado lance inicial, é de R$ 110 milhões, valor que será revertido integralmente para a estrada de ferro Paraná-Oeste SA, administradora do atual trecho em operação. Esse projeto, ele está a todo vapor, realmente, a gente conseguiu em um tempo recorde, recorde em termos nacionais, e é importante se lembrar que é a primeira vez que um Estado da Federação toca um projeto dessa envergadura com tal impacto. Esse projeto, ele está muito bem encaminhado, a licenciamento ambiental, que é uma questão sensível, ela já foi superada em muito, já fizemos audiências públicas, o resultado foi muito bom, agora estamos aguardando o posicionamento do IBAMA sobre a emissão do licenciamento ambiental. A ferrovia que corta o Paraná possibilitará conectar Santa Catarina-Mato Grosso do Sul com o ramal de Foz do Iguaçu, também o Paraguai. Isso viabiliza a ligação férrea com a Argentina e Chile, criando o corredor bioceânico multimodal que vai ligar o Pacífico ao Atlântico, tendo o Paraná como protagonista. Esse é o maior projeto férreo na atualidade no país, foi considerado pela coroa da rainha da Inglaterra, coroa britânica, como o projeto férreo mais sustentável do mundo, e nós chegamos na última fase, que agora é a consulta pública com toda a sociedade, para que depois de 50 dias ela possa ir para a Bolsa de Valores. Esse é um projeto transformador, não só para o Paraná, mas para o Brasil. Esse é um sonho antigo da população parnaense, dos investidores, do setor produtivo do Mato Grosso do Sul. A Ferroeste, que foi fundada em 1989, ela tinha já esse objetivo de chegar até o Porto Paranaguá com eficiência, a gente ainda não conseguiu e a gente espera que com esse projeto, nesse tempo recorde, a gente consiga concretizar esse sonho tão importante e transformador para o estado do Paraná. O investidor privado que arrematar a ferrovia será responsável pela construção do trecho completo, de mais de 1.500 quilômetros, incluindo os ramais. O documento prevê um investimento total de R$ 35,8 bilhões, já incluindo o trecho Cascavel-Chapecó, com a obrigação de começar as obras pela ligação entre Cascavel e Paranaguá. O investidor tem sete anos para concluir a construção desta parte da ferrovia. De acordo com o edital, a partir da execução da fase 1, que vai unir por trilhos o litoral ao oeste do Paraná, o vencedor do leilão terá 36 meses para estar apto a iniciar a construção do projeto completo, que inclui a entrega do plano de execução dos outros quatro contratos, todos de autorização, ligando Cascavel a Maracajú, com passagem por Guaíra e Dourados, e a de Foz do Iguaçu e também a de Chapecó. A peça jurídica contempla indenização ao estado em caso de rompimento do contrato no período.